Fala galera, vocês já viram os spoilers do capítulo 1054 de One Piece? Se não, segura o coração, porque esses spoilers estão cheios de emoções E me diz aí Everton, Drago vai aparecer mesmo nesse capítulo? Rapaz, como vocês podem ver, tá um capítulo de tirar o fogo, quer dizer, de tirar o fôlego Porque nesse capítulo não só Drago vai aparecer, mas também vai aparecer Shanks e Sago E o título do capítulo é Intake, que é o Imperador das Chamas Pra quem não se recorda, é um golpe por tirado por esse e que com certeza também será um tirado por Sago Então de acordo com os vazadores, vai ser o capítulo 10 barra 10 pra quem é fã de Shanks E 10 barra 10 pra quem é fã de Sago E principalmente porque Sago vai enfrentar Ryokugil Acredito que deve ser um flashback, né? Ou será que Sago está em One agora pra enfrentar Ryokugil? Eu acho que vai ser um flashback que teve o Mario Ryokugil Alguns dos avadores, parece que foi falso se expor, mas ou não firmado Tinha dito que Sago matou um treino visto, porém nada confirmado Apareceu uma teoria que é o que seja possível Pode dizer que se for isso, não mostrou agora Mas é isso aí, Sago que estava com muita raiva porque eu tenho o Victor montado em forma E com certeza ele ia agir Então provavelmente um flashback Sago enfrentou Ryokugil e deve ter saído vitorioso Pelo menos eu acredito, já que é um capítulo 10 barra 10 pra quem é fã de Sago Eu sou fã de Sago, então espero que tenha dado tudo certo pra ele Mas aí não faria muito sentido porque Ryokugil já está em One Só se não fosse uma ideia que ele apareceu por lá O que eu acho muito improvável e muito fora de lógica E eles aí se enfrentaram por lá Também disseram por aí, na semana, o filme e tudo muito poderoso Tinha impedido Ryokugil de ir pra festa Silêncio Sago E a expectativa aí em alta pra Drago Depois de um mês de ser uma piece É puro hype E muito hype Mas seja bem claro Essas histórias até o momento não foram confirmadas Mas ainda assim Trazemos pra vocês Pra você ficar o máximo possível informado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aí nos comentários o que vocês estão esperando pro próximo capítulo Afinal de contas, se Drago aparecer Eu espero que supere as expectativas dessa vez Será que teremos Drago mais pro Shanks? Meio difícil Então galera, se você curtiu esse vídeo Se você curtiu One Piece Deixe aí o seu like Que eu vou entender que você está gostando desse vídeo E ele será enviado para muito mais pessoas É isso aí galera A gente vai se ver aqui no próximo vídeo No próximo dos spoilers Infelizmente isso é tudo Ficamos por aqui Um abraço E fica com Deus